Com a aproximação do feriado, a quantidade de bolsas de sangue preocupa a Fundação Hemominas. Em Governador Valadares, essa realidade não é diferente do Hemocentro Regional. Os bancos vazios na recepção do Hemocentro Regional de Governador Valadares indicam uma situação preocupante, a falta de doadores de sangue. Como mostra este painel, apenas os tipos sanguíneos A positivo e AB positivo estão estáveis. Já o B positivo e B negativo estão em alerta. O estoque de sangue está crítico para os tipos O positivo e O negativo. Conforme a chefe do setor de captação aqui do Hemocentro, esses são os que precisam de doações mais urgentes. A situação é a mesma para os tipos A negativo e AB negativo, que também estão em estado grave. Para doar, é preciso trazer um documento oficial com foto. Nós precisamos que os doadores que são desses tipos sanguíneos compareçam até a unidade e realizem a sua doação para a gente continuar atendendo as demandas de transfusão de sangue que nós temos com os hospitais que a gente atende. Sebastião foi ao Hemocentro para doar. O sangue dele vai ajudar a salvar uma amiga que está em uma condição em que muitas pessoas se encontram. Hoje, especificamente, eu estou atendendo um pedido, uma solicitação de uma amiga que está com o irmão acamado no hospital. E aí ela me perguntou se eu poderia doar. Eu falei, não dou, sou doador. E aí eu vim fazer essa doação hoje. Eu acho que é um gesto muito importante e salva vidas. A chefe do setor de captação de sangue do Hemocentro, Erilane Barbosa, explica sobre os requisitos exigidos para ser um doador. Este é o momento de você pegar a caneta e o papel e anotar para ficar bem informado. O primeiro requisito precisa estar bem de saúde. Depois precisa ter entre 16 e 69 anos. Lembrando que os menores, 16 e 17, precisam da autorização do responsável legal. O doador não pode estar gripado, com sintomas resfriados, pode estar com diarreia. Quem está amamentando ou quem está gestante também não pode doar. É importante ficar atento à questão das vacinas. Quem tomou a vacina, a vacina da gripe, precisa aguardar 48 horas para doar. As vacinas do Covid também, exceto a Coronavac, precisa aguardar 7 dias para doar. Quem fez endoscopia, precisa aguardar 6 meses para doar. Pisse em tatuagem, 12 meses. Luciano é professor, mas hoje deu aula de humanidade. Ele se organizou e veio antes do feriado de 7 de setembro, momento em que historicamente as doações são mais baixas. O professor atendeu ao chamado e marcou presença na doação. A melhor forma de você mostrar a sua humanidade é vindo aqui, colaborar com o Hemominas. Vim fazer a minha parte e convidar todos, os colegas, os amigos, para vir também fazer a parte dele, porque realmente é muito importante. Aquele que está em boas condições de saúde, que pode doar, que ele venha também e faça a doação, que vai ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas estão precisando, o banco de sangue está com deficitário, alguns sangues, então é muito importante que cada um faça a sua parte. Gostaria de convidar toda a população de Valadares e região para vir realizar o agendamento, vir realizar a doação de sangue. Nós estamos aí com o tempo chuvoso, as pessoas nesse período diminuem o comparecimento, então quem tiver condição, quem está bem de saúde, realiza seu agendamento, venha realizar esse ato, esse gesto que é tão importante, que ajuda a salvar vidas, que é a doação de sangue.